Finalmente a parte final da depilhação de Tomb Raider. No início detone os monstros que saem dos casulos amarelos usando a usi. Siga pela porta na esquerda. Lá em cima abaixa a alavanca no lado direito. Siga pela porta da esquerda e abaixa a outra alavanca. Agora siga pela porta que se abrirá. Lá dentro abaixa a alavanca e finalmente a porta lá de baixo se abrirá. Siga por essa porta, pule na parede e pendure-se nela. Ah, eu me esqueci de falar, é hora de debulhar. Caia e pendure-se na parede logo abaixo. Dentro da caverna abaixa a alavanca. Siga pela porta aberta, caia na água e abaixa a alavanca dentro da água. Essa aí. Então rapidamente pule nas plataformas até chegar na porta aberta pela alavanca que você abaixou dentro da água. Lá dentro suba na plataforma central e abaixa a alavanca. Siga pela porta que se abriu e pule de plataforma em plataforma até chegar na alavanca. Volte até a sala com a plataforma central, pule na plataforma da esquerda e siga em frente. Na água abaixa a alavanca e siga pela porta aberta. Já na sala cheia de casulos abaixe todas as alavancas para abrir os portões embaixo d'água. Siga pela passagem que os portões fechavam. Abaixa a alavanca e entre na sala. Posicione o bloco de maneira que ele obstrua a passagem por onde a bola rolou. Siga pela outra passagem para dar uma volta e no fim voltar a essa mesma sala. Dessa vez a bola não poderá rolar e consequentemente não obstruir a sua passagem. Siga por essa passagem, pule na plataforma da esquerda e detone o monstro. Pule na plataforma do meio e em seguida pule na plataforma do fundo. Abaixa a alavanca para abrir a passagem atrás do bloco. Puxe o bloco e entre na passagem. Tranquilinho, né? Então vamos lá. Pule para a plataforma à sua direita. Abaixa a alavanca para abaixar as plataformas e então pule de plataforma em plataforma até chegar à passagem. Lá dentro abaixe a outra alavanca para levantar as plataformas. Pule novamente de plataforma em plataforma até chegar à passagem no alto. Empurre o bloco da esquerda, o que tem escrito N. Esse é o bloco galera. E abaixa a alavanca da esquerda. Quando cair, pule para trás. Abaixa a alavanca em seu caminho e siga pela porta aberta que está entre as duas alavancas. Abaixa a alavanca, detone o monstro e siga pela porta. Lá dentro não atire em sua sósia. Tudo que você fizer ela repetirá. Suba na plataforma da esquerda e abaixa a alavanca. Um buraco de lava se abre. Rapidamente siga pela plataforma da direita e isso fará com que sua sósia caia no buraco com lava. Seguindo pela porta que se abriu e abaixando a alavanca da direita, abaixe rapidamente da esquerda para abrir a porta e formar a ponte. Lá dentro você pega o saio e dá de cara com essa megera aí. Fantástico! Essa foi por pouco hein Lara? Estamos chegando a última fase, The Great Pyramid. Finalmente! você já começa enfrentando um alien imenso. Use a Uzi ou a shotgun e atire nele de longe, ficando perto da beira da plataforma. Quando ele vier para cima de você, caia de costas, se pendurando na plataforma. Espere um pouco, suba e atire nele até detoná-lo. Após debulhá-lo siga pela porta aberta. Siga o corredor até o fim e empurre o bloco. No fim do outro corredor, empurre o bloco que está no lado direito. Volte pelo corredor, suba no bloco e em seguida suba na plataforma superior. Siga pela direita e empurre o bloco. Tá um pouco de trabalho e é um pouco confuso, mas você se acerta. Volte pela passagem da direita, suba no bloco e abaixe a alavanca. Agora siga por essa porta. No fim, caia pisando no chão. Certifique-se de estar com a energia completa, pois essa queda é muito grande. Atire no mecanismo onde você pegou o saio na fase anterior e tudo começa a explodir. Volte pela passagem, caia no lado direito da ponte e caia no buraco. Pule e tome cuidado com os obstáculos, guilhotinas que vão aparecer. Cuidado para não ser espetado. Passe devagarinho por aí. As coisas vão piorar, amigo. Use toda sua habilidade adquirida até agora para não ser esmagado pelas bolas e cuidado com a lava. Abaixe a alavanca. Espere a porta fechar e então siga pela esquerda. Une pendurando-se na plataforma para não ser esmagado pela bola. No fim desse imenso caminho, ande até a beira da plataforma, dê apenas um passo para trás e dê um pulo simples para frente. Você precisa cair no buraco com água. Incrível! Bem, é hora de enfrentar o último chefe, ou melhor chefa, a Nathlass. Essa mulher voa, é sinistra, solta bolas de fogo e é muito rápida. Utilize a Uzi e atire sem parar nela. Fique pulando de um lado para o outro sem parar de atirar e quando ela cair ainda não morreu. Cuidado! Ela se levanta, mas está muito fraca. Fique correndo em volta do bicho e atire sem parar. Após detoná-la, siga pela passagem escondida na esquerda. Pule de plataforma em plataforma até chegar ao corredor. Agora um super escorrega e é o fim de Doombraider. Uma mega depilação aqui no Stargame. Ah, é melhor sair correndo dessa ilha, porque tudo está caindo pelos ares. Grande lar, essa menina é de ouro, rapaz. A CIDADE NO BRASIL